Olá a todos, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um Workshop da Casa em formato de live streaming. Hoje com o tema, escolho e aplico a cola para os meus projetos. Já sabe que pode acompanhar-nos pelas nossas habituais plataformas digitais Facebook e Instagram e também se quiser rever novamente este Workshop, pode fazê-lo no nosso canal de Youtube, no nosso Facebook e também no nosso site leroamerlan.pt. Ao longo deste Workshop, pode também colocar todas as suas perguntas que nós iremos responder aqui em direto. E para nos ajudar com o tema de hoje, temos connosco o Pedro Bizarro. Olá Pedro, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso espaço Workshop da Casa. Obrigado, Tânia. Pedro, não sei se quer falar aqui um bocadinho primeiro, antes de passarmos já para as escolas, assim um bocadinho do que faz e da Saudá-la. Ok, portanto, meu nome é Pedro Bizarro, eu trabalho na Saudá-la. Saudá-la é uma empresa belga, originalmente belga, neste momento é uma multinacional, existe praticamente em 140 países, portanto, praticamente por todo o mundo desenvolvido. Foi fundada em 1966 e é uma empresa, basicamente, tudo o que é colas, selantes, espumas de poliuretano. Está reunido na Saudá-la, que é a nossa parceira, não? Tudo o que é produtos químicos para a construção. Pronto, e o objetivo aqui deste Workshop é... É percebermos que cola é que podemos utilizar para os nossos projetos, não é? Exatamente. Porque, por exemplo, Pedro, agora eu vou à Leroy Merlin, sou uma cliente e encontro uma panóplia enorme de colas. E fico, ok, agora que cola é que eu vou utilizar para o meu projeto? Como é que eu consigo perceber que tipos de colas é que eu devo utilizar e para que materiais? Exatamente, pronto. E, de facto, quando se entra ali no corredor das colas... Ficamos assustados. Há, de facto, ali uma quantidade bastante grande. Como escolher a cola? Depende, como tudo na vida, depende, não é? Depende do que é que vamos colar. Depende de várias coisas. Depende da superfície, não é? Depende da superfície... Depende, primeiro, quando queremos colar qual coisa? Depende se estamos a falar de colagens pequenas ou se estamos a falar de grandes áreas. Depois também temos que ter isso em consideração, sim. Depende se as... Uma coisa é muito importante, se as peças encostam uma à outra perfeitamente ou se temos que preencher folgas. Ok. Depois também depende se estamos a falar no exterior, no interior, se vai estar em contacto com a água. Há uma série de características que nos fazem decidir que tipo de cola usar. Por exemplo, quando estamos a falar de colas, ou melhor, de peças, peças pequenas que encostem na perfeição uma à outra... Que não precisa de ser verdade nem nada, não é? Exatamente. Podemos usar, uma cola que se usa muito, aquelas colas de cianocrilato, por exemplo. São o quê? Aquelas colas pequenininhas, não é? Aquelas colas... No fundo, este tipo de colas, colas de cianocrilato, que superam colas rápidas, colas que se colocam e que em segundos fazem a colagem. Essas colas, aí só precisamos de utilizar mesmo, que não precisamos de preencher nada, é só colar uma superfície à outra, coisinhas pequenininhas, não é? Exatamente. As peças têm que encostar perfeitamente uma à outra, não pode haver folgas entre elas. Quando estamos a falar de áreas grandes, ninguém vai colar um painel com uma cola destas. Oh, pois. Nunca mais temos daí. Quando estamos a falar de áreas grandes ou quando estamos a falar de peças que não encostem na perfeição, imaginem colar... Olhe, por exemplo, isto aqui está parafusado, mas imagine que queríamos colar isto aqui. O ideal era utilizar uma cola destas em cartucho. Este tipo de colas em cartucho. Tem mais quantidade, não é? Exatamente. E cola melhor. E permite preencher. A gente aplica um cordão de cola e depois permite preencher as folgas, a pressionamos e fazemos a união das peças e garantimos que uma peça fica unida à outra através da cola. O objetivo é esse. E depois também temos de ter atenção ao material que vamos utilizar, porque essas pequeninas dá para utilizar em vários materiais, mas depois cada um destes dá para vários tipos de materiais, não é? Exatamente. Depois também, conforme o tipo de material, podemos utilizar. Claro que há algumas que dão também para todos os materiais, mas depois também entra aqui a questão de... Às vezes não é preciso ir caçar uma mosca com um canhão. Claro. Não, se não precisamos de uma cola assim super boa, só para colar uma coisinha mais fina. Exatamente. Portanto, podemos utilizar... Há colas mais económicas que também se podem utilizar para colagens também mais simples. Muito bem. Então, se quer, ah, Pedro, não sei se quer começar já por falar primeiro das superfícies que podíamos colar, ou se quer já começar, por exemplo, pelas colas de montagem. Porque qual é que é a diferença entre uma cola de montagem e as outras colas? O termo colas de montagem é utilizado para colas que, na verdade, funcionam quase como uma cola de contacto. Ah, ok. Basicamente todos nós conhecemos a tradicional cola de contacto. Se aplica a cola de um lado, cola do outro, deixa secar e une-se. E une-se. Muito bem. Pronto. As colas de montagem, ou prego líquido, também que ele chama prego líquido, são colas em que fazemos uma união desse género, mas aplicando apenas de um lado e depois, ao pressionar a peça, fazendo transferência da cola para o outro lado. E acabamos de ficar com a cola dos dois lados. E ficamos com a cola dos dois lados, ok? Então, falando aqui destas colas que temos aqui para apresentar, começando por esta. Esta é uma cola... Primeiro... Que é uma cola de montagem, não é? Em termos de colas de montagem, na verdade, nós temos aqui três colas. Ok. Que é esta gama fixa-mais, que isto é uma gama. Com estas três colas conseguimos cobrir todas as necessidades de todas as colagens que se fazem com colas de montagem. Muito bem. Já vamos falar de cada uma delas, começando aqui por esta. Esta é o próprio nome dela, diz fixa-mais, cola de montagem e materiais leves. Mas esta diz aí com fibras, ou seja... Sim, a própria formulação dela é constituída com fibras. Com fibras, muito bem. Exato, isto depois dá-lhe um... Com materiais leves, tanto, poderíamos utilizar, por exemplo, com esferovites, para sancas, não é? Exato, para que é que utilizamos isto? Tipicamente é isso, para, tipicamente as sancas que se coloca, por exemplo... Em cima das paredes. Nos tédios, para colagens, e vamos fazer aqui uma colagem para painéis decorativos. Enfim, há uma série de aplicações típicas para este tipo de cola. Começando por esta questão, que ainda não... Vou aproveitar, Pedro, que temos aqui já a primeira questão. Vou colocar, já agora agradeço a quem esteja a colocar questões. A senhora Rosa está a perguntar. Gostaria de saber qual é a melhor cola para colar um espelho no azulejo. Vamos também falar sobre isso, não é? Sim, exatamente. Então, fique desse lado, acompanhe-se, que nós vamos ter a resposta aqui para esta pergunta. É, vamos já falar disso. Porque ainda não estamos na escola de montagem, não é bem o que a senhora pretende. Exatamente, já vamos depois chegar a essa. Fica atenta, senhora Rosa. Primeira questão, abrir este tipo de cartucho. Isto, o ideal... Claro, há quem use um X-Hato, mas o ideal é utilizar esta ferramenta. Isto é uma coisa que se comprou. Podemos utilizar X-Hato também? Pode-se, é sempre mais perigoso. Isto existe, isto é uma coisa que se compra uma vez e dura uma vida inteira. E só exemplificar como é que isto funciona. Isto basicamente tem dois pontos de corte. E este, que tem aqui um protetor para que ninguém se magou aqui no bico. Tem aqui uma lámina, em que no fundo o que nós fazemos é encostar isto aqui no... No fundo, para abrir este bico. Tem, imagina, uma medida certa, não é? Exatamente, isto está aqui na medida, espetamos e rodamos. E ao rodar, fazemos o... Cortamos o orifício para sair da cola. E o outro corte que se tem que fazer é no bico. Ah, é verdade, porque há muita gente depois tem dúvidas também de fazer o corte... Eles, na verdade, já têm aqui um buraquinho, mas isto não é suficiente. A gente quer fazer um corte adequado também àquilo que vamos colar. Muito bem. Poderemos precisar de um cordão maior, menor, isto também tem a ver com a colagem que vamos fazer. Em geral, ele tem aqui umas marcas. É cortado, não é? Vamos aqui, isto é tipo de guiutina, e fazer o corte. Ok, pronto. Depois coloca-se aqui e atarrachar. Muito bem. Depois, o que às vezes costuma também causar um pouco de questão é... Como é que agora coloca o cartucho ali na pistola, não é? Exatamente. A questão de... De colocar o cartucho. A pistola basicamente funciona. Tem aqui um elemento para destravar. Destrava-se. Puxa-se isso para trás. E é só colocar o cartucho. É só colocar o cartucho. É só colocar aqui o cartucho. E agora volta-se a destravar. Encorta-se. Muito bem. E depois é só dar à pistola. E agora é só pressionar. E vamos começar por aplicar, fazer já aqui uma aplicação. Boa. Qual é que é a forma ideal para fazer essa aplicação? Pois a pessoa tem pistola e fica. E agora como é que eu colo isto? Pronto. Não é? Depende do formato da peça. Neste caso, que temos este tipo de sangra, no fundo nós podemos pôr cola aqui e aqui. Esta zona aqui não interessa, que não vai estar em contacto. Não vai colar, não é? Portanto, basicamente, eu diria que aqui que se coloca um cordão... Em cada um dos lados, não é? Sim, exatamente. Não precisa de ser... Aqui, como a peça é bastante leve, na verdade não precisa de ser um cordão contínuo. Pode ser isto aqui. Agora depende um bocadinho da experiência do utilizador. Se tiver mais... A peça, de facto, como é leve, é fácil. Isto aplica-se até ele começar a sair. Obrigado. Ok. Se quisermos fazer, eu até vou fazer aqui deste lado só por pontos. Posso fazer assim só por zonas. Só para vermos a diferença que poderíamos também colar, não é? Uma coisa que se... Que se pode... Que convém ter cuidado. Não pôr muito na ponta, porque depois ao esmagarmos, para evitar que esborrate para fora, se tivermos pressão, depois temos que limpar. Em vez de ter aqui a cola aplicada, é só encostar e pressionar. E fazermos a colagem. Não vou parar aqui um bocado acima. Pressionar e pressionar, pressionar bem. Ele fica. Quanto tempo, mais ou menos, agora teríamos de deixar aí para ficar com a colagem mesmo coladinho? Ele, na verdade, para ficar com a colagem final, demora entre 24 a 48 horas. No entanto, a força que ele tem, a força inicial, é mais que suficiente para segurar a peça. Ah, então podíamos deixar assim? Podíamos deixar assim, porque ela já não sai dali. Então, o agarre é bom. É logo inicial. O agarre aliato, exatamente. Muito bem. Isso é algo que também se pretende numa cola de montagem, que tem um bom agarre inicial para segurar as peças. Seja dita que esta é leve. Esta é leve, portanto, que teríamos aqui à vontade. Uma outra aplicação tipo, que estes painéis decorativos, que às vezes são esferovido, ou materiais também relativamente leves, mas em que temos uma área maior. Por exemplo, aqui o que é que se faz? Fazemos uns cordões. Em princípio, eu diria uns cordões verticais. Ok? Em que fazemos um mais perto da ponta. Porquê que faríamos, neste caso, aqui, cordões verticais? É sempre uma boa política fazer cordões verticais preferencialmente. Porquê? Porque quando encostamos à parede, o... Tanto, quando encostamos à parede, é preciso que haja aqui um espaço, hein? Quando encostamos à parede, a cola vai ficar esmagada, correto? Sim. Há duas vantagens em serem assim verticais. Por um lado, a peça, enfim, pode ficar nem sempre completamente encostada à parede e permite sempre alguma circulação de ar. Principalmente, depois, quando falamos dos espelhos, como a dona Rosa estava a perguntar, a questão dos espelhos. Sim, sim, não esquecemos de... Quando estivermos a falar dessa questão, em casas de banho, principalmente em situações em casas de banho, onde há... Mudar uns vapores, não é? Pode haver condensações de água que escorrem. Isto permite que a água que eventualmente haja escorra e não fique acumulada. Então, é importante que haja uma circulação de ar entre as peças. Também ajuda a secagem. Ok. Muito bem. Muito bem. Uma questão em relação a estas colas de montagem, em geral, as colas de montagem, é que convém que uma das partes seja porosa, uma das superfícies. O que é isso de uma superfície porosa? Superfície porosa é que tem alguma capacidade de absorver, de absorver água. Ok. Portanto, seriam o quê? Materiais, tipo madeira... Madeira, exatamente, o próprio reboco de uma parede... Portanto, o não poroso é os vidrados, é azulejos, espelhos... Ok. Exatamente. Muito bem. Isto, no fundo, estamos a falar de colas aquosas. Esta cola, a secagem dela é por evaporação. Portanto, a partir do momento em que a gente a vai colocar, ela começa a água a estar a evaporar e deixa depois de sair este pastoso e passa a estar uma massa que faz a colagem, no fundo. Muito bem. Ok? A colagem mesmo, é chegar aqui e a mesma coisa. É fazer igual, pressionamos bem. Pressionar bem, de forma a esmagar também a cola. Pedro, aproveito e tenho aqui também já mais uma questão. Qual a cola ideal para revestimentos de parede e de peladura? Revestimentos de parede e de peladura? Revestimentos de parede... Revestimentos de parede, não sei se serão os azulejos. Nós, por exemplo, temos situações em que queremos colar as placas numa parede. Pode ser um peladura ou o quê para colar na parede. Por exemplo, quando queremos meter algumas casas que têm para tapar azulejos, por exemplo, não sei se será essa a questão. Pode ser. Aí nós podemos utilizar, de facto, este tipo de colas também. Ok. Há outra solução, que são umas espumas adesivas, que acabam por ser mais rápidas. Como estamos a falar de... Grandes superfícies também. De painéis grandes. Às vezes é mais fácil utilizar um tipo de espumas de poliuretano, mas não expansivas, que fazem esse tipo de colagem. Muito bem. Mas já agora pedimos à senhora, caso não seja este o revestimento que estávamos... Conseguimos aqui perceber, faça novamente a questão que nós iremos responder. E aproveito também, já agora também, para dizer que nós, o Lua Merlã, regressou finalmente aos workshops da casa presenciais. Portanto, caso queira fazer inscrição nos nossos workshops, nas nossas lojas, pode fazê-lo através do nosso site lua merlã.pt, clique em Ideias e Projetos, depois volta novamente a clicar em Aprenda com os Especialistas e terá todos os workshops que estão ativos para inscrição nas lojas, todas as nossas lojas, tanto no Norte, como no Sul, como aqui em Lisboa. Portanto, esteja à vontade. E aqui em Setúbal, como estamos aqui em Setúbal, esteja à vontade para fazer a sua inscrição e venha ter connosco até as nossas lojas aprender também, que é importante também, não é? Exatamente. Esta passagem de conhecimento. Sim, nós estamos a falar destas colas e isto é uma pequena gama das colas que existem. Que também pode ser um possível workshop, já tivemos alguns workshops presenciais aqui também de colas, portanto, esteja à vontade para ir investigar o nosso site. Pedro, o que é que vamos agora colar ou... Como há pouco vos dizia, esta é uma cola de montagem pensada para materiais leves, nós chamamos de materiais leves, ligeiros, portanto, materiais que não têm grande peso. quando temos peças mais pesadas... Ou seja, isso diz mais ou menos qual é que é os quilos que dão? Ou diz só o que é leves e... Estamos a falar normalmente de materiais tipo esferovites ou materiais de pouca densidade. Quando estamos a falar de materiais mais pesados, existe uma ou outra... Enfim, em termos de aspecto similar a esta, mas que refere mesmo a materiais pesados. Ah, e este até diz aqui 250 kg, não é? Isto, na verdade, aguenta... E aqui estamos a falar já de algo bem pesado. Aguenta numa colagem na vertical, aguenta até 250 kg por m². Ou seja, se preenchêssemos um m² todo com cola, se preenchêssemos totalmente com cola... Totalmente a peça. Conseguíamos ter uma força inicial, portanto, logo o agarro inicial de 250 kg. Ai, ainda dá para bastante material, boa. É bastante, é bastante. Portanto, também temos que ter atenção, quando vamos escolher as colas, quais é que são os quilos que eles portam, não é? Sim, os materiais que vamos colar, no fundo, saber o que é que vamos colar. Claro, depois... Nós também depois dozeamos os cordões que precisamos, imaginem, eu utilizei aqui uns quantos cordões, mas poderia ter utilizado mais, e já me permitia utilizar uma peça mais pesada. Agarra mais o peso, muito bem. Uma coisa importante neste produto, nesta cola de montagem dos materiais pesados, é a cânula, se repararem a cânula é diferente desta. Ah, pois é. Esta é uma cânula. Esta aqui parece que tem... Esta já vem pré-cortada. Muito bem. No fundo, eu cortei aqui a parte do bico, esta aqui vem fechada, mas aqui esta cânula já vem pré-cortada. Isto é típico de colas em que pretendemos definir a quantidade que lá vai ficar, ou seja, aqui como estamos a falar de materiais mais pesados, nós queremos garantir que vamos deixar a quantidade de cola correta no material. Muito bem. Então vou explicar aqui, há uma diferença na aplicação desta cola. As colas de montagem também dão para interior e exterior, para materiais que estejam também no... Dão algumas. Estas duas são colas aquosas, estão pensadas para interiores. Muito bem. Depois ali já vamos falar de uma outra cola de montagem que dá para exterior. Aqui temos uma placa de cortiça e em que vamos aplicar, de facto, a cola pela parte de trás. Fazemos na mesma como fizemos até agora, por cordões, não é? Sim, exatamente. Vamos fazer a mesma por cordões, portanto, derrachamos aqui o bico, metemos aqui e depois há aqui uma diferença que se faz. Ela como já vem a cânula pré-cortada e tem aqui um triângulo, que se vê aqui, o que se faz é, a gente põe o triângulo virado para lá, nós estamos deste lado, o triângulo fica virado para lá. Ah, e é mais... Colocamos isto na vertical, a outra apliquei assim levemente inclinado, este não, este aplico na vertical e começo a pressionar... Ela tem que primeiro chegar ali à cânula, deixa-me só pôr, pronto, já que está. Chego aqui e aplico a puxar de trás e ela vai ficar já um cordão triangular aqui aplicado. Ok? Ok. Pronto, e assim é extremamente fácil de aplicar, sai-me sempre a quantidade correta de cola. E se é bom as cânulas, dá-nos a possibilidade de sair a quantidade que queremos, porque às vezes temos medo de meter demais, não é? Exatamente, é isso. E aí ficamos com a medida correta. Aqui mais uma, mais perto da ponta. Portanto, neste caso, se eu tivesse no meu projeto uma cortiça, esta cola daria perfeitamente. Poderia ser uma opção. Mas normalmente também todos os materiais que elas colam, dizem sempre também nas... Sim, exatamente, sim, que normalmente refere, e isso às vezes não refere na embalagem, a ficha técnica indica, indica sempre. Vou colocar, agora depois para ter espaço. Não sei, colar aqui do lado? Sim. Não, para ter ali depois espaço para outras coisas, vou colocá-la, colocá-la aqui. Mais uma vez, o objetivo depois é pressionar bem. Depois pressionamos e estamos sempre à vontade para deixar o material ali, que não há aquele risco de cair, não é? Exatamente. Pressionar-se conforme a peça pode-se aplicar, afinal, se você dizer que até se utiliza um maço. Ah, sim, para dar um bocadinho mais de pressão, não é? Na cola. Aqui neste tipo de painéis, basta fazer com a mão. Muito bem. Já agora, para a questão de utilizar a pistola, é estrava-se, estrava-se, puxa-se para trás e é retirar o cartucho. É fácil, isto às vezes pode assustar quem nunca utiliza, mas é muito fácil. É, eu acho que é mais fácil. Olhamos para isto e não percebemos bem como é que podemos manusear. Pronto, estas, no fundo, estas duas colas são as tais de colas de montagem de base aquosa. Aquosa. O que é que quer dizer com base aquosa? Tem depois a base solvente também, é? Exatamente. Existe esta, que já vamos falar, que é de base solvente. Estas de base aquosa, no fundo, o que é que quer dizer? Que o solvente que vai evaporar é a água. A gente, quando aplica, o solvente que aqui está é a água que sai e que evapora. Funcionam por água. Mas esta por ter a base de solvente ser mais forte, é isso? Sim, tem uma força inicial superior e tem uma forma de atuar que já vamos ver que é ligeiramente diferente. Muito bem. Isso é uma coisa que, em relação a estas colas, além de serem de base aquosa e, portanto, não representarem perigosidade na... Isso também significa que a limpeza é feita com água? Pode ser, enquanto está fresco, pode-se limpar com água. Muito bem. Ok? Não sei se... Se houver um restinho, por exemplo, qualquer coisa, pode-se aplicar com um bocadinho de água. Com um pano com água ou há uma outra forma de limpar é com estas toalhitas. Essas toalhitas são próprias para limpar este tipo de colas, é isso? Exatamente. Estas toalhitas servem para limpar as mãos. Imagino que a pessoa pôs... Tem cola nas mãos, não é? Tem cola nas mãos, limpa muito facilmente. Muito bem. A Tânia, experimente até aqui uma, que elas são... Um ato de estar. Por acaso, não tenho cola nas mãos, não é? Mas... Eu só preciso também se arranjo. Posso, posso. Podemos pôr aí... Eu também vou fazer assim uma colazinha aí com qualquer material, porque depois se eu consigo, qualquer pessoa aí em casa consegue, portanto, vá. É só experimentar. Aqui tinha um bocadinho de cola de fora, vou tentar tirá-la mais. A gente chega aqui, enquanto ela está fresca e consegue-se aplicar. É só fazer aí o jeitinho e limpar. Enquanto ela está fresca, atenção. Muito bem. Depois de secar já não dá, não é? Depois de secar já, só mecanicamente. Que é... Mecanicamente seria o quê? Com um x-ato ou... Sim. Dá de uma forma ali de raspá-la. Mas também há sempre o perigo depois de danificar o material. Danificar a superfície, exatamente. Por isso é que convém limpar enquanto está fresco. Sempre. Uma coisa importante que eu vejo em relação a isto. Isto são colas, portanto, não têm perigosidade por serem de base aquosa. E adicionalmente tem outra questão, que fala aqui nos 80% reciclado. Ah, maravilha. Os produtos, de facto, quer os cartuchos são 80% reciclados, utilizam plástico reciclado, quer a própria cola é feita com material reciclado. Tem a cola até 82% dos componentes que são utilizados. Também é aqui amiga do ambiente. Exatamente. Depois tem aqui a questão... Há inclusivamente uma certificação que isto tem, que é com o Instituto Solar, que faz essas certificações de produtos amigos do ambiente, mas não... Há ali uma exigência adicional. Elas têm que ser amigos do ambiente, mas têm que ter alto desempenho. Ah, claro. E é interessante isto. Têm que ser comprovados também pelo seu desempenho. Exatamente. Já agora também aproveito a dizer, para dizer a todas as pessoas que estão a assistir, que estes materiais que nós temos aqui, vendem-se todos no La Roa Merlin, e nós temos a lista de materiais também descrita no workshop e também no nosso site. Portanto, pode consultar para, caso queira, utilizar já uma colazinha aqui este fim de semana, num dos seus projetos. Pedro, agora vamos utilizar a que tem de solvente, não é? Exatamente. Que é que isso tem um agarre inicial mais forte por causa disso, não é? Sim. A de base de solvente. Isto no fundo nós... Os solventes são mais rápidos a evaporar, ok? A água demora mais a evaporar. Então as de base de solvente têm essa característica de ter maior rapidez, ok? Isso é que muitas vezes continuam a ser preferidas por profissionais, pela questão da rapidez. Muito bem. E neste aqui, a diferença deles é só mesmo porque esta é a base de solvente, ou cola mais materiais do que mostramos há pouco? Sim, na verdade, é assim, o funcionamento desta cola, aqui assemelha-se mais a uma cola de contacto, há pouco eu dizia-vos, uma cola de contacto tradicional. Quando é a cola de montagem, é parecida a cola de contacto, não é? A cola de contacto tradicional que eu vos dizia, aplica-se de um lado, aplica-se do outro, deixa-se secar e une-se. Muito bem. E ou se quiser colar esta... Por exemplo, imaginem um rodapé. Um rodapé, uma aplicação típica deste tipo de cola de montagem, colar os rodapés numa casa. Fazemos também portiras, não é? Sim, fazemos portiras, ou às vezes, como aqui a peça, aqui não há esta questão do vertical, porque ela é sobre o horizontal, não é? Não vou estar aqui para o tracinho dos verticais. Aqui aplica-se um cordão, às vezes... Então, isso está a esconder que aplicamos quando fazemos aqueles esses? É, por exemplo, aqui há uma situação típica em que podemos fazer este serpenteado. Ok. Porque aqui passa na mesma circulação do ar, não é? Exatamente, sim. Se nós quisermos ser rigorosos, uma cola de montagem de base solvente, como esta, nós o método correto que temos para fazer isto... Ah, e agora estou aqui a sentir já, esta tem um cheirinho. É, esta sente-se o cheirinho do solvente. Sente-se o cheirinho, então é para se está a fala de contacto, exatamente. E se quiser fazer esta colagem, a forma correta é, eu chego aqui, aplico, pressiono, e ao fazer isto estou a transferir a cola para o lado de lá. Muito bem. E depois volto a tirar. E fiquei com cola deste lado e com cola deste. Muito bem. E agora posso aguardar, às vezes, um minuto, dois minutos, e depois voltar a pressionar. Claro que com rodapés não precisamos de fazer isto. Fazemos direto e ele cola logo direto, não é preciso estar a fazer isto. Mas se quisermos, se estivermos a falar de peças de facto mais pesadas, ou lá está aquela questão, uma diferença em relação à adequosa, materiais que são menos absorventes, nós aqui já ajudamos a libertar o solvente. Ah, ok. Ou seja, materiais que são tão porosos, não é? Exatamente. No fundo, depois voltamos aqui, voltamos a pressionar e colamos. Ok? E podemos deixar assim novamente? Sim, sim. Fica assim e... Ele depois faz a sua secagem. Muito bem. Isto, na verdade, só é preciso quando estamos a falar de peças mais pesadas. Na prática, com rodapés e tudo isso, aplica-se a cola, encosta-se direto e não é preciso estar, até porque esta cola tem um taque inicial muito forte, bastante forte mesmo, nesse aspecto acima do normal. Muito bem. E esta tem algum tipo de... quantos quilos é que ela dá, também diz? Aqui os quilos depende um bocadinho se fazemos este sistema, por exemplo, de encostar e voltar a abrir, faz-lhe aumentar a força inicial, a força inicial, ok? Uma outra aplicação que... podemos tentar aqui, para tirar-la... estes ripados de madeira. Imagino que temos estas ripas de madeira para aplicar. Vamos chegar aqui, aplicar tipo um cordão fininho, que isto é leve. Por exemplo, aqui sendo uma... uma peça leve, chegamos aqui e aplicamos. E fica claro. Pedro, tenho aqui mais uma questão. Faça. Uma senhora, a senhora Fátima Xavier, muito obrigada pela sua questão. A senhora Fátima pergunta, diz que tem um espelho colado numa parede em Dablicia em Azulejo e tem que o retirar porque está cheio de manchas. Será um processo simples ou há algum produto que nós possamos ter ou tem que recorrer a um profissional? Se o espelho foi colado com uma cola tipo cola Iveda... Que é o que também vamos falar agora daqui a pouco, não é? Não é fácil. Não é fácil. Porque fica lá restos de cola ou porque mancha? Porque não consegue retirá-lo. Ah... A menos que consiga... Entre o espelho, se entre o espelho e a... Se conseguir introduzir tipo uma serra, uma serra de corte entre o espelho e por trás e tentar cortá-lo. Nós conseguimos cortar um colo Iveda, mas não conseguimos arrancá-lo. Ok. Quer dizer, um bom colo Iveda. Então qual é que seria a alternativa? Se calhar tinha que... Se não conseguir mesmo chegar lá atrás vai ser difícil. Ou seja, provavelmente vai partir o espelho se eu tentar tirar. Ok, ok. Não vai ser fácil. Ou o espelho depois fica também com o manchado no azulejo, não é? E se calhar alterar o azulejo? Bom, isso também pode acontecer, sim. Então estamos a aplicar aqui, por exemplo, fazer aqueles ripados de... De madeira a todos, não é? Por aqui uma, depois aplicar aqui outra à mesma distância. É sempre assim, em corda e depois deixamos aí quatro. Aqui, a partir do sexto, se quiser procurarmos para mais um. Ah, para sabermos a medida igual. Boa ideia. É, a ideia é por um fronte para polos iguais. Agora ponho aqui mais um. Só para ficar assim. São aplicações típicas. Neste caso é um ripado. Podia ser um painel. Neste caso, esta madeira, como é madeira porosa, não é? Ele dá... Sim. Aplica, fica bem. Costa aqui. Mete aqui outro. Pressionamos. Pressionar bem. Nunca podemos esquecer da parte de pressionar, não é? Muito importante. Nunca podemos esquecer da parte de pressionar. Eu nunca nos podemos esquecer de outra coisa. Estou aqui, não estou a ter esse cuidado, porque isto são peças que são novas, mas que é a limpeza prévia das superfícies. Como é que podemos limpar? Todas as colagens temos sempre que limpar e assegurar que as superfícies estão consolidadas. Muito bem. Uma forma de limpar, uma forma que temos de limpar é com... Com o T-Rex Cleaner. Este T-Rex Cleaner, no fundo, funciona por spray. Funciona por spray em que podemos... Colocamos na zona e depois passamos... Exatamente. Imagino, com um pano... Olha, tem aqui esta. Está a ver esta aqui. A minha foi aquela que eu estava a utilizar um pouco. Aplicamos. Um bocadinho. Imagino que isto quer uma peça até metálica, onde às vezes ficam gorduras, ou quê? A gente pega... A gente, a pessoa metálica tem aqui uma, por exemplo. A pessoa metálica. Quero limpar, quero assegurar que isto que está bem limpo. Bem limpinho. Até porque faz também diferença ainda depois da colagem, não é? Se não limparmos as peças. Completamente. Convém que nunca podemos estar a aplicar em algo que tenha poeiras, se tem poeiras. Estamos a aplicar em algo que está solto. No fundo, uma parte daquela cola vai estar agarrada à poeira, não vai estar agarrada ao material. E depois, ao longo prazo, vamos deixar de ter a peça colada, não é? Exatamente. Muito bem. E se não tivermos este T-Rex Cleaner, dá para limpar com outra coisa? Dependendo das situações em casa, pode-se, às vezes, com algodão, com álcool, há situações em que pode ser suficiente. Este Cleaner tem alguma capacidade de preparar os materiais para depois a cola aderir melhor. Ok. É a vantagem de eu ter. Exatamente. Mas, por exemplo, a questão de retirar poeiras aqui é muito fácil. Isto agora, outros exemplos, isto são quase infindáveis os exemplos que se pode usar para este tipo de colas Ivedas, para estas tomadas de eletricidade, chega-se aqui, faz-se uma pequena aplicação. Aí temos que tirar algumas formas específicas para colar? Não. Aplicar aqui um bocadinho de cola, chega-se aqui. E colamos. Muito bem. Neste caso, o material até é não poroso, portanto, aqui temos a prova de que dá perfeitamente para colar com esta cola de montagem. Outras aplicações, aquelas calhas de eletricidade onde passam os fios elétricos, uma aplicação típica. Aqui já não é madeira, mas conseguimos a mesma... Fazemos na mesma um cordãozinho, ou até intermitente, também podem ser assim, tipo de cordões intermitentes. Muito bem. Chegamos aqui. E colamos. E colamos. Pressionar bem. A tal questão que falávamos. Veio cola por fora. Queremos limpar. Pregamos um bocadinho do paninho. Pregamos uma toalhita. E enquanto ele está fresco, conseguimos limpar. Pedro, tenho aqui mais uma questão. Faça. Como aplicar o lambrinho? A parede está no tijolo. Teremos que preparar a parede? A parede está em tijolo. Está em tijolo. Aquelas pequenas irregularidades do tijolo, se aplicarmos um cordão um bocadinho mais grosso de cola, conseguimos com a cola preencher. Reparem que eu aplico um cordão. E dava também com a cola de montagem ou tinha que, por exemplo, ser com cola e veda? No fundo estamos a falar de um lambrinho de madeira, pode ser com a cola de montagem. Eu posso fazer-lhe um corte um bocadinho mais fundo para ficar mais grosso, ou ao aplicar fazê-la mais encorpada, deitar um pouco mais de cola. Ah, ok. Que é para tentar estabilizar a peça, não é? No fundo com isto consigo preencher mais folgas. Quando vou encostar aí, isto é uma parede que tem irregularidades, eu consigo preencher um maior número de folgas que existam, ok? Muito bem. Obrigada pela questão, a senhora que colocou a questão. É algo que conseguimos regular com alguma facilidade, digamos assim. Muito bem. Secanar, agora passamos então para a questão. Há pouco a senhora tinha falado dos deselejos e dos espelhos. Deselejos. Não é? Ainda antes disso, ainda vamos aqui a uma outra situação. Ok. No fundo, com isto cobrimos a parte desta escola, das chamadas escolas de montagem, ok? Com estes três. Tem aqui um outro, que normalmente se encontra na secção de escolas e vedas, que é este T-Rex. Pedro, antes de virmos agora já para a escola e vedas, tenho aqui uma questão de um senhor que está a perguntar qual é que é o tempo de secagem daquelas escolas, das escolas de montagem? A parte das colas destas de base aquosa, será? A secagem final, a secagem final atinge-se de facto ao fim de 24 horas, no caso das aquosas pode ir a 48. Depois, num bocadinho também se é verão, se é inverno. Ah, pois. Por exemplo, nesta altura, se é que a 24 horas é mais que suficiente. Muito bem. De inverno, uma casa assim mais fechada, com a umidade... Com mais umidade. Pode demorar a 48 horas. Para a colagem final. No entanto, às vezes não nos precisamos preocupar muito com a colagem final. Porque colagens deste género, estão aqui, estão quietos e é como se, claro, neste momento eu não devo vir para aqui forçado. Ou claro, está aí a mexer, ou pendurar alguma coisa logo. Exatamente, mas já tem a peça quieta, não preciso de estar a... Enfim, a esperar que atinja a totalidade. Muito bem. Agora eu vou-vos falar, uma outra situação que é, imaginem que nós precisamos de uma colagem extremamente resistente. Uma situação, eu trouxe aqui isto, quer por uma estante, numa parede, por exemplo, para colocar uma televisão, para o ar ou para colocar um micro-ondas, uma coisa para que vai ter ali uma, ou como alguém falar há pouco, uma caixa de ferramentas na arrecadação. Pronto, aplicações típicas em que vai haver ali um peso bastante grande. Aí, quando houver dúvidas, o Xtreme, o Xtreme Express, é a cola mais forte que existe, em termos de resistência final. Ok. Portanto, agarra mais peso, não é? Aqui eu já cortei. E em termos de força inicial, tem uma força maior, é isso? Quero em termos de força inicial. O método correto de aplicação desta cola, esta também vem com a cânula já cortada, que é para garantirmos, lá está, porque são, quando falamos de colagens muito fortes, normalmente queremos garantir que vem com a cânula certa também, né? Exatamente, que aplicamos a quantidade correta. E agora, Tânia, já agora ajude-me aqui. Ajude-se sim. Vamos segurar aqui. Chegamos aqui. Portanto, no fundo, o que eu vou fazer é para esta parte assim, que é para depois levar à prateleira. Portanto, vou aplicar cola, aplicar um cordão de cola aqui. Portanto, o bico virado para trás. Fazer-lhe chegar até ali. Está aqui a sair. Ok. Aplico um cordão. Tenho o cordão aplicado. E, para mim, onde é que eu vou pôr? Deixa-me pôr aqui. Uma põe aqui, outra põe ali. E pressione. Pressionamos na mesma, fazemos como fizemos com outros materiais, não é? Exatamente. Pressionar bem, isto é importante. Antes, garanti que as superfícies que estavam bem limpas. Limpinhas, assim, é a parte mais importante, não é? Pronto. Apliquei um e agora aplico o outro. Agora, se nós depois desta cola, tínhamos de deixar ainda assim secar ou já podíamos pôr alguma coisa pendurada? Correto. Para fazermos as coisas bem feitas, subimos aqui, ele diz 30 minutos. Devemos aguardar 30 minutos antes de lhe colocar peso. É verdade que as colas já resistem, têm logo uma resistência inicial bastante forte, mas convém-se sempre seguir as indicações. As limites do produto, pois. Lhe falem aguardar 30 minutos. Deixa-me ver se eu ponho mais ou menos à mesma distância. Isto é uma coisa que depois a pôr isto, convém pôr direitinho à distância correta. Com um medidor de nível ou o quê, para ter a certeza que... Pronto. Apertar bem. Pedro, já que estávamos a falar da limpeza, temos aqui uma senhora que não percebeu bem a marca aqui das toalhitas. Como é que elas são? Portanto, essas toalhitas nós vendemos também na nossa loja, não é? Nós chamamos-lhe, portanto, é saudável, suipex XXL. Isto, no fundo, este saco traz 20 toalhitas, em que se tiram de lá e lá vem isto. Vem assim. Podemos limpar a mão, podemos limpar as superfícies, não é? Exatamente. Com a vez no sol. Imagina que eu sujei-me com a cola. É praticamente imediato. E, em termos de solventes, não é um ataque à pele, não é irritante o papel. É um produto em casa. Nem deixar as mãos gordurosas. Sim, caso a usar produtos que deixam e depois ficamos o dia todo com as mochicas. É verdade. E esse não. Muito bem. Outras aplicações há pouco limparmos isto. Podemos utilizar esta cola. Isto agora depende do peso. Calhar nem precisamos de uma cola tão forte. Podemos utilizar esta. Também poderíamos utilizar... Esta também poderíamos utilizar na cola de montagem. Poderíamos utilizar o prego líquido. Mas, imagina, fazemos isto. Mas, já estamos aqui um cordão. Temos a trabalhar com... É, já estamos a fazer com isto. Plicamos aqui um cordão. A mesma coisa. Uma casa de banho. Imagina uma casa de banho. Queremos pôr isto... Pois, porque a casa de banho como tem umidade era o que o Pedro estava a dizer há pouco. Tem que ser algo um pouco mais resistente para durar mais tempo. Quando houver perigos de umidade, casas de banho e que utilizamos, de facto, esta ou esta de base de solvente. Solvente, que é mais forte, não é? Que resistem mais à umidade. E qual é a diferença entre esta que nós estávamos a falar, que o Pedro disse, que é a mais forte, com aquela ali vermelhinha. Pronto. Também é cola e veda, não é? Aqui já saímos um pouco da gama das colas de montagem. Já estamos a falar no mundo das colas e veda. Embora esta aqui seja, na verdade, uma cola. No fundo, porquê que existem estas colas e veda? Isto são colas de... Quimicamente são diferentes. No fundo, são polímeros de polio-urtano. Os colas e veda são polímeros de polio-urtano ou derivados de polio-urtano, os polímeros de MS, que fazem uma fixação. Além de fazerem uma colagem, conseguem também fazer vedação. Ou seja, vedar a passagem de água. Estava a dizer no início, aquelas frechazinhas que temos, quando colamos, aqueles passinhos que deixam, o cola e veda é o melhor para poder tapar as partes que não estão bem coladas, não é? Para fazer a vedação. Mais do que isso. Estava a pensar, por exemplo, quando... No fundo, aquilo que fazemos com o silicone. Conseguir o... O preenchimento, não é? O preencher de não haver... Esta aqui já está cortada. De zonas que não passa água. Nós, com cola e veda, conseguimos, além de fazer a colagem, conseguimos também fazer a vedação. E também dão para pintar, não dão? E também não para pintar. Ou seja, estamos a pintar com um rodapé ou assim, ou qualquer coisa. Nessas pretas colas de montagem também são pintáveis. Também são? São todos pintáveis, então, não é? São. São. Normalmente os silicones e o que é, que já são produtos que não são pintáveis, mas o que é que não estamos a falar deles. Muito bem. Há colagens que conseguimos fazer com esta cola e que não conseguimos fazer com aquelas. Sim. Uma delas é as colagens debaixo d'água. Pois. Temos aqui, por exemplo, um azulejo. Debaixo d'água ou em superfícies úmidas. Mesmo numa superfície úmida, não devemos utilizar as colas de montagem, devemos utilizar uma cola como o T-Rex Power. Dá para utilizar com o T-Rex Power um sítio em que tenha constante água, por exemplo, piscinas ou... Exatamente. No fundo que temos aqui, o que temos aqui é simular uma situação de uma piscina, neste caso aqui, eu vou aqui para este lado. É o nosso aquáriozinho, mas... Pode até deixar lá dentro. No fundo, temos aqui uma placa, é só para não estar a colar no vidro. Ok. Imagino que quero colar aqui um azulejo. Um azulejo que vai ser com... Vai ser estancado com água, não é? Aqui são aplicações típicas desta cola, deste T-Rex Power. Dá para tudo. Azulejos, pedra, madeira, as tais pastilhas das piscinas, os cabidos, espelhos, que é o que já vamos ver. Já vamos também falar. Chapas metálicas em geral, etc. E isto são as cores que existem disponíveis. Portanto, temos branco, cor de telha, cinzento e preto. E preto. Então imagina que temos uma piscina e que saiam as pastilhas, o azulejo da piscina. A piscina e queremos colar. Chegamos lá. Só para a carta não tinha colado no bico. Plicamos dois cordões. E... E dá para colar logo mesmo debaixo da água? Dá. Dá para colar debaixo da água. Chegamos aqui. Pronto. Pressionar bem. Ter o cuidado de... De pressionar para garantir que garantimos um bom contacto. E deixamos ficar assim. Pronto. E já não sai mais. Já não sai mais. Espera aí. Calma. Não ficou bem colado. Não. Não pressionei o suficiente. Dá para estar aqui com o vidro. Tenho que pressionar. Ou seja, se tivermos uma piscina, não precisamos estar a desencher a piscina. Tirar a água para voltar a pôr. É só o T-Rex colar mesmo lá por baixo. Exatamente. Deixa-me só. Muito bem. E, aliás, a escola e vedas também dão para... Por acaso não é agora o nosso tema do workshop, mas também dão para estancar a água, não é? Se tiver algum furo, algum... Por exemplo, num vidro. Exatamente. Também dá para estancar. Sim. E já entramos no mundo das colas e vedas. E já das vedações e não tanto das colas, não é? Muito bem. Bem, se quisermos colar os espelhos, temos de ter alguma atenção. Atrás, outra questão dos espelhos. Que há bocado a senhora, lá em casa, não esquecemos de fazer essa questão dos espelhos. Colagem dos espelhos tem características especiais. Os espelhos obrigam a utilizar produtos próprios. Um cola e vedas normal não deve ser usado para colar um espelho. Um espelho. Muito bem. Um cola e vedas muito esquisito no mercado. Porque a gente aplica aqui os cordões e muitas vezes depois aparece deste lado uma mancha mais tarde no espelho. Então devem ser utilizados produtos próprios. Há umas colas próprias para espelhos, que indica mesmo cola para espelhos. Ou, no caso do T-Rex, está indicado para colar. O T-Rex Power consegue colar espelhos sem criar essa mancha. Muito bem. O que é que fazemos? Aplicamos também os tais cordões verticais. Eu diria que aqui dois cordões é suficiente. Aplicamos dois cordões verticais e pressionamos. Vejam aqui. A questão de ser cordões verticais. A tal questão, numa casa de banho, se houver a passar por trás, elas escorrem e não ficam acumuladas no... Se colássemos, por exemplo, de forma diferente, poderia depois cair, não é? Um espelho, por causa de não passar o ar. Ou não? Não é que é isso. Mas, no fundo, depois começava a haver acumulação de água e depois de bolores e depois viria um bolores. Aqui é na parte de trás, que também pode atacar a parte do estragado atrás. Tem aqui também mais uma questão de uma senhora que pergunta. E se uns anos mais tarde eu quiser retirar as prateleiras ou outra coisa, como se faz, e dá para tirar sem estragar a parede? Por exemplo, agora temos aqui este... Imagina isto aqui e depois quero retirá-la. Já passados uns tempos, já não queríamos mais. Como é que fazíamos? É difícil. Não se consegue. Portanto, se nós... Não se consegue. Tem que se... Tem que se arranjar uma forma de conseguir... Enfim, de conseguir partir lá. Tem que ser mecanicamente, não é? Como diz há pouco. É, mecanicamente. Acaba por... Isto, no fundo, vai atacar a parte mais frágil. Eu diria que no metal, normalmente, será mais na parede. Imaginem que estamos a falar de paredes... Uma parede pintada. Vai sair a tinta, de certeza. O elemento mais frágil vai ser a ligação da tinta. Isto também, cuidado... Temos sempre que pensar que o elemento... Vai haver sempre um elemento mais frágil numa colagem. Ok. Uma parede pintada será sempre a ligação da tinta à parede. Porque, pelo menos, a nível deste tipo de colas, serão sempre mais fortes. Muito bem. Portanto, temos que ter atenção. Se calhar, aqui neste caso, se quiséssemos tirar futuramente, não colávamos. Se calhar, estávamos outra opção para furar, por exemplo. Para furar. Também, no dia mais tarde, queríamos tirar. Poxa, temos lá os furos. Poxa, temos lá os furos, não é verdade. Temos sempre algum restinho que possa ficar. No fundo, quando fazemos uma união, estamos a... De facto, com este tipo de colas, fazemos uma ligação entre uma superfície e outra. E, quando retirarmos, alguma coisa vai ter que quebrar. E, sim, imagino, temos mesmo, mesmo, mesmo que tirar, apesar de ficar lá defeitos. Como é que podemos fazer? É de facto, mecanicamente arranjar a forma. Com um x-ato? Não, com um x-ato, dificilmente vamos conseguir cortar. Se estivesse aqui alguma folga e com um x-ato entre, conseguimos cortar. A tal, à bocado daquela questão que respondemos há pouco, não foi? Sim, mas se estiver muito encostado, com uma lâmina, não consiga passar. Se conseguir passar alguma lâmina, conseguimos cortar, com um bocadinho de paciência, atenção, que não é assim fácil. Sim, sim, sim. Mas consegue-se, se não, não se consegue. Não se consegue, pronto, fica difícil. Muito bem. Se calhar, para terminar, ainda não passou meia hora, mas também para não deixar isto a meio, podemos depois aplicar a prateleira, a prateleira em cima. No fundo, o que é que fazemos? Se quisermos agora pôr aqui uma prateleira. Há, colar ainda aqui em cima mais, não é? Exatamente. Imagina isto aqui. Isto é duas uma. Podemos só para usá-la ou podemos colá-la. Muito bem. Se quisermos mesmo colar, colamos aqui na zona. Se quisermos mesmo colar, vamos aqui colar em cima. Colar aqui nesta zona. Chegamos aqui, a mesma coisa, vertical, o bico para trás. Neste caso iríamos buscar um escadote. Colamos aqui à superfície e depois metíamos logo a madeira encaixada, não é? Temos já aqui encaixada. Exatamente. E depois posamos... Por exemplo, com este tipo de colas, estas colas e vedas, nós aplicamos a cola e imediatamente podemos posar as peças, não precisamos de tempos de secagem. Muito bem. E em geral não se deixa passar mais do que uns, sei lá, uns 5 minutos ou o quê, entre a aplicação da cola e a união das peças. Neste tipo de colas. E agora... Pressionamos um bocadinho na mesma, não é? Aqui que metei esta placa não está a encostar completamente, fica aqui. Muito bem. Agora, Pedro, se eu quiser... Agora podemos ir buscar uma televisão e meter aqui em cima. E podemos já pôr aqui a televisão, não é boa ideia. Agora queremos... Acabei de fazer as minhas colagens todas, mas não quero que o material seque, não é? Porque essas colas ainda dão para mais a quantidade. Como é que agora eu consigo fechar bem e selar bem tudo para poder utilizar numa próxima? Então é assim, o método ideal é não retirar o bico, ou seja, deixar ficar com o bico. De preferência, aqui por acaso já está, mas se não estivesse assim com o produto aqui de fora, meteríamos aqui mais um bocadinho e deixaríamos... Para tapar, não é? E fazer isso aqui e fazemos isto. E até baixamos. Isso é suficiente para já não secar a cola? Isto é suficiente para guardarmos a cola num local minimamente, que não seja demasiado quente. Portanto, convém pôr num local mais fresco possível. Enfim, como é que no fundo estas colas, no caso desta, do T-Rex Power, ela funciona por reação com a umidade do ar, ok? Portanto, o que é que vai acontecer? Vai sempre entrar aqui ar que vai fazê-lo começar a polimerizar e a endurecer. Isto vai começar a endurecer por aqui e vai continuar por aqui abaixo. Ok. Este processo de endurecer isto tudo demora aí uns três meses, também depende se é verão, se é inverno, mas aproximadamente uns três meses. Se eu não voltar a utilizar isto durante três meses, ao fim de três meses isto estará provavelmente seco mais ou menos até aqui. Já não consigo utilizar este... Não, na verdade consigo, pego nisto, o que é que eu faço? Deito isto fora e utilizo outra câmera, ok? Ou então, com um bocadinho de paciência, também posso retirar este que está seco, retirá-lo daqui, que ele separa-se, que este é feito num material polietileno, que é que a cola não agarra, consigo retirá-la. Ah, consigo puxar e voltar a utilizar. E voltar a utilizar. Muito bem. Se por acaso ele já começou a secar aqui dentro, já secou aqui, então aí é que já não há nada a fazer. Portanto, o segredo é não deixar que cole aqui nesta zona, é assim que termina o trabalho. O objetivo é que não chegue a secar aqui. É, termina o trabalho e fazemos logo isso, não é? Sim, temos tempo. Podemos trabalhar à vontade, que não é assim um processo tão rápido. Se quisermos também, uma coisa que se pode fazer é ao fim de um... Enfim, se quisermos ter esse trabalho, ao fim de uns três meses, não vamos precisar da cola, mas se nos lembrarmos e quisermos fazer isso, renovamos o produto que está aqui. Ah, ok. E aguenta mais três meses. Muito bem. Pedro, tenho aqui mais uma questão. Posso. Como se retira os dentes da cola que fica, no caso da última que está a aplicar? Portanto, a última deve ter sido estas aqui. Estas aqui, exatamente. É com as toalitas, não é? É com as toalitas, não é? Sempre com as toalitas. Chegar com isto... Neste caso, como não deixámos muito tempo, conseguimos, não é? Conseguimos. Ainda usar. Boa. Se quiser... Ainda conseguimos, porque ela ainda está fresca. Fresca. O segredo é não deixarmos escar. Podemos até com uma espátula. Vou colocar aqui numa espátula, neste caso não é uma espátula. Ah, colocar a pontinha da espátula, não é? Com... Ficamos aqui. Portanto. E fica mais mentinho. E fica mais mentinho. Pode ser uma espátula, pode ser tipo assim uma chave de fendas. Uma chave de fendas normalíssima. Mas a gente vai tirar aqui mais um bocadinho deste lado. É fácil. Enquanto está fresco, é fácil. E assim ficamos com o nosso trabalho limpinho. Exatamente. Muito bem. Pedro, em relação agora aqui, voltamos aqui a fechar a nossa cola. Existe mais alguma técnica para não deixar secar ou é sem pressa de utilizarmos a cânula? No fundo é isso. E guardar isto num local... Que não seja quente. Que não apanha tanto calor. Porque o calor faz com que aumenta, acelera a reação. Muito bem. E isto é válido para isto e para estas colas também. Por exemplo, estas aqui que não têm cânula. Podemos pôr aqui... Pois, porque esta não traz tampa, não é? Esta não traz tampa. Podemos pôr aqui um bocadinho de fita-cola, também ajuda a não ter tanto contacto direto com o ar. Muito bem. Pedro, aqui nos últimos minutinhos que temos ainda do workshop, não sei se quer dar aqui mais uma indicação assim importante, alguma coisa que tenha ficado ainda por dizer, mas que querem a referir, aqui nos últimos momentos. Pronto, aqui no fundo, selecionar a cola ideal, ok, eu sei que às vezes não é assim tão fácil quanto isso, mas basicamente aquilo que temos que pensar é, as peças encostam ou não encostam, precisamos de uma cola que tenha corpo ou não tenha corpo, isso é uma coisa fundamental. Depois, que tipo de peças é que estamos a colar? Se estamos a colar peças em que as duas são não absorventes, imagino... Ou seja, que... Uma chapa com outra chapa, uma chapa com outra chapa, grande. Exatamente. Que não são purosos. É preferível utilizar colas em que não seja necessário haver uma evaporação, seja de solvente ou seja de água. Ou seja, devemos ir para colas reativas, colas com cola e veda. Cola e veda. Muito bem. Porquê? Porque estas colas não funcionam por evaporação, elas reagem com a umidade do ar e não precisamos que haja nada a libertar-se. Se estamos a falar de materiais porosos ou peças pequenas em que, enfim, facilmente temos por onde evaporar o solvente, seja ele o solvente ou seja a água, podemos utilizar as colas de montagem. Muito bem. De uma forma assim resumida é essa ideia. Portanto, é olharmos para o nosso projeto, vermos que materiais estamos a usar, os pesos, se são porosos ou não são... E depois as condições que vão estar, se é no exterior, se é no interior, todas essas questões. Pois, esta parte também é importante, sendo que estas estão todas para interior e exterior, não é? Ou as de montagem não. As de base aquosa, estas duas serão mais para interior, estas aqui serão para para exterior. Estas aqui serão para exterior, todas elas serão para exterior, estas três. Muito bem. Pedro, acho que o workshop foi aqui super completo, conseguimos falar das colas de montagem, cola e veda, colámos várias superfícies, colámos ainda debaixo d'água. Penso que as pessoas lá em casa ficaram super esclarecidas. Obrigada, Pedro. E quando houver dúvidas, venha ao Lopam Erlã e pergunte-o. Exatamente, venha sempre ao Lopam Erlã e também, se houve alguma pergunta que colocou que não foi respondida, não se preocupe, nós iremos aqui responder, o Pedro vai nos ajudar também com esse trabalho. Pedro, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no nosso espaço Workshop da Casa, até uma próxima. Eu que agradeço. A todas as pessoas que estiveram a assistir, muito obrigada por ter assistido, por ter estado aqui este momento connosco a aprender qual é que é a cola correta para o seu projeto. Fique atento porque no próximo dia 2 de Julho teremos mais um Workshop da Casa em Live Streaming com o tema, decora os meus móveis com choque e pente. Por isso, o Marcos está na sua agenda para não se esquecer. Caso queira voltar a rever novamente este Workshop, pode fazê-lo no nosso canal de YouTube, no nosso Facebook e também no nosso site em leroamerlan.pt. Recordo mais uma vez que pode também assistir aos nossos Workshops da Casa presenciais nas nossas lojas, tem que ir ao nosso site, faça a sua inscrição, estamos lá prontos para o receber e para, em vez de assistir lá em live, poder também assistir na nossa companhia e conhecermos também, temos muito gosto que venha até às nossas lojas. Muito obrigada também agora da minha parte, agradeço-lhe por esta companhia mais uma vez, muito obrigada e até à próxima. Obrigada.